Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo. Vamos falar uma coisa séria para vocês aqui galera, para vocês entenderem agora como é as coisas, certo? Deixa eu baixar minha câmera aqui. Tá, 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 acho que é aqui, tá bom. Ok, beleza? Tem aqui a nossa loja de parceiro, nosso amigo Anderson e nosso amigo Lucas. Como eu falei para vocês, ele tem CS anual lá, né? Nosso amigo Lucas. E tem aqui o nosso amigo Anderson. Presta atenção galera, no que eu vou passar para vocês. Veja como é as pessoas do Brasil, tá? Veja como é. Eu vou dar uma opinião a respeito disso aqui. Deixa eu escutar isso também, porque é até importante eu escutar isso e passar para vocês. Para quem não sabe, ele tem disponibilidade de 100 longings anual. Já está acabando, né? 100 longings anual. Todo ano tem isso. Geralmente enrola nos grupos do WhatsApp, né? Mas, a gente disponibilizou por causa dessa instabilidade que vai ter na Copa do Mundo. Entendeu? Aí por isso que eu anunciei para vocês aqui. Mas escuta esse áudio galera, escuta esse áudio para vocês verem como as pessoas são cheias de frescura. É 50 reais um ano e as pessoas estão achando que é o dono do mundo. Tem que falar com ele na hora que quiser e coisas desse tipo. Pessoas desse tipo aqui, galera, a gente nem atende. Já é banho, velho. Se fosse uma pessoa dessa falando comigo, eu mandava tomar naquele canto com todas as letras, velho. Só que foi com o Lucas, né? É diferente. Comigo eu já mando logo tomar no canto, se lasca logo. Não tem a conversa comigo, não. Mas escuta esse áudio aí, galera. Só para vocês verem. Como é que você demorou a me responder? Coloquei dois CRS. E 50 reais a dar um anual. Aí tem que ser mal rumido, cara. Porque para vender essas coisas aí tem que atender esse cliente, entendeu? Como é que você demorou a me responder? Como é que você demorou a me responder? Sabe, está vendo como é o ser humano, galera? É tipo assim, ele acha que na hora que ele fala com a pessoa, pelo WhatsApp da vida, que Lucas, para quem não sabe, ele vende muito aparelho. Muito, muito, muito. Graças a Deus ele tem a vida dele, ele tem a esposa dele, ele tem a família dele. Entendeu? Eu fiz até um teste de ICS aqui, galera. Eu vou depois tentar fazer outro vídeo para vocês mostrar que ele libera só o seu login depois de 24 horas, se você pagar. Ah, não quero não. É problema seu. Você vira com ele lá. É assim que eles pensam. Então, o que acontece, galera? Você escutou a áudio aí e o cara dizendo Não, é porque você tem que me atender na velocidade da luz. É porque se você não me atender e tal, coisa desse tipo e etc. E coisa e tal. Eu não sei nem quem é, nem me interessa saber. Tá certo? Eu peço até que se essa pessoa for inscrita no meu canal, você desescreva porque eu vou dar ban. Se eu pegar, eu vou dar ban. Pessoas como essa no meu canal, nem eu vou perder meu tempo. Entendeu? Porque acho que essa pessoa vai querer assim, que manda assim que eu faça um vídeo hoje, quer que eu responda na velocidade da luz. Entendeu, galera? Então, não é assim que a vida funciona. Galera, a pessoa tem que entender que por trás de um WhatsApp da vida, existe um ser humano. E é uma pessoa só para atender várias. Não tem como. Em algum momento, ela vai responder. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha o que está acontecendo comigo. Eu comprei o aparelho da Sky. Veio mais caro porque vem com o DirecTV Go. E o DirecTV Go não está funcionando. Certo? Eu estou pagando. Sete dias me deram para resolver o problema. E aí? Eu vou processar a Sky por causa disso? Sete dias para me responder. Meu login está normal. Entra na minha Sky, tudo certinho. Mas não entra no DirecTV Go. Algum problema de autenticação. E aí? Eu vou ficar lá, Sky. Eu quero exclusividade. Sky tem mais não sei quantos milhões de inscritos assinantes. Tem que falar comigo agora. É agora. Viu? Agora. Tem que falar comigo agora. Senão eu vou processar vocês, viu? É agora. Deixe de ser desumilde, rapaz. Você tem que falar comigo agora. Quando eu falar oi, você tem que responder. Se for de madrugada e você estiver roncando, eu falar oi, você tem que me responder, rapaz. Entendeu? É praticamente isso. Se você estiver com sua mulher namorando na cama, você tem que responder, rapaz. Entendeu agora? É uma coisa que é a única vez que vai acontecer no YouTube. Não vai acontecer mais não. Até acabar. Quando acabar o login todinho, acabou. Não vai ter esse negocinho de para o ano tem mais. Se dá. Vem cá, papai. Dá um beijo de mim, vem. Vai dar um beijo rápido aqui, vem. Bom estudo, tá, meu amor? Tchau. Tchau. Mas, galera, às vezes, existem determinadas coisas na vida que não deveriam nem existir. Por mim, pessoas assim não deveriam nem saber o que era CS, o que é IKS, o que é SKS. Não deveria nem ter alternativa. Imagina se CS, a pessoa só porque está pagando 50 reais já está achando que é o dono do mundo. Imagina se essa... É por isso que eu vejo como Deus é justo em algumas coisas. Imagina se essa pessoa fosse rica. Porque você está procurando CS anual porque está querendo achar o mais barato. Porque se não, estava na TV por assinatura. Ou não estava? Não, você tem que falar comigo agora, Lucas. É agora. Eu mandei uma mensagem para você. Eu não quero saber com quantos clientes você está atendendo, não. Eu não quero saber quantos anos você já existe vendendo alternativo, não. E outras coisas a mais, não. Eu quero que você me atenda agora. Eu sou exclusivo. Eu sou place. Você é mais fresco. Na minha opinião, você é mais é fresco. Vamos parar com essa frescura. Lá é um WhatsApp, não é zona. Vamos parar de ser idiota. Que atitude de criança é essa? Que nem minha filha de 6 anos é desse jeito. Que atitude infantil é essa de vocês? Eu estou falando de um, tem vários. Aí, sabe o que é que Lucas faz? Bloqueia. Tu não quer dinheiro, não é, bro? Lucas está passando fome, não, pô. Pode ter certeza. Passando fome, ele não está. Porque ele tem dinheiro de resolver as broncas dele, pagar o canal, patrocinar o canal e vender os aparelhos dele. Está passando fome, não. Isso é um projeto para ajudar quem está precisando ter estabilidade. Enquanto tem outros aí que já levou golpe, não foi? Levou golpe ou não levou? Pagou noventinha, cem reais, não foi? Levou golpe. O cara nem mandou login para a Twitter e bloqueou. Quantas pessoas teve algumas determinadas frescurinhas também aí. O valor foi devolvido de novo. Estornado. O aparelho não funcionou. O valor é devolvido. Tem gente que nem quer saber, velho. Tem dano aí. E outra coisa, não é para ficar de papio, não. Se já sabe que é anual, caramba, 50 reais, por que vai perguntar o cara de novo? É retardado? Pô, desculpa a minha sinceridade, galera, mas, pô, passa do limite uma situação dessa, velho. Parece que a pessoa não gira bem, não. Ela quer ser atendida com a exclusividade, entendeu? Eu acho que para entrar no céu, a pessoa queria ser a primeira. Aí Deus diz, vai para o inferno. Tenho certeza disso. Se eu fosse Deus, eu ia dizer, vai direto, vai. Vai sentar no colo do capiroto. Tu vai ser o primeiro a sentar lá agora. Apressado, come cru. Para que apressa? Entra aí agora, testes online aí. Tem um bocado aí na internet. Teste de CS online. Verifica o que ele diz lá. Após o comprovante do pagamento, aguardar 24 horas. Para a liberação do sinal. Eu até vi aqui um e-mail. Eu fiz um teste aqui. Deixa eu ver aqui. Pô, galera, porque é tanto e-mail que eu recebo, velho. Não está aqui, velho. Só está aqui os dados bancários do cara. O pix dele, tudinho. Mas tem outro e-mail que eu tinha pedido há um tempo atrás. Que ele falava. Observação. Quando foi... Quando você fazer o seu pedido. Efeito ao pagamento. Mande para o grupo. Mande para o WhatsApp tal. Mande para o e-mail tal. E aguarde 24 horas para o seu sinal ser liberado. Imagina esse cara mandando isso para um outro CS lá. Que o anual dele, o anual desse cara, o anual dele aqui, galera, ele é... Tem aqui o anual dele, ó. Plano anual, 96 reais. Aí tem um de 50, funcionando bem. A galera que tem aí está vendo? Está funcionando bem. Tem gente que está recontratando, recontratando, recontratando. Vai acabar, velho. Não é aqueles ilimitados, não. Para ficar travando, não. Tem um limite. Está acabando. Aí as pessoas dizem, não, tem que falar comigo agora. Não. Meu filho, deixe sua mulher na cama e venha me atender. É complicado ou não a situação dessa? Agora vocês entendem que a gente tenta ajudar vocês e acaba quebrando a cara? Eu não quebrei a cara, não. Nem o Lucas está quebrando, não. É só dar ban, velho. Eu estava até dando umas dicas ali. Cara, mete o ban. Xê. Esquenta a cabeça, não. Ele pode oferecer mil reais. Eu já tive proposta alta aqui, galera. Para vazar um código aqui de... Um código fonte. Proposta alta. Tem dólar, viu? Mandei foi o cara se lascar. Estou dizendo a vocês, galera. Nem tudo na vida é dinheiro, não, é. Tem gente que acha que só porque está comprando uma coisa é o dono do mundo. Entendeu? Não, tem que me atender agora com exclusividade. Botar um tapete vermelho ali para mim, ó. Entendeu? E me tratar ali com... Galera, não vai ter isso, não. Ou vocês vão esperar ou já era. Olha, você falou com ele lá. Aliás, você só peça o Pix. É mais fácil. Ó, me manda o Pix. Daqui a pouco, quando você mandar, pode ter certeza que vai chegar para você o seu login. Certinho, galera. Bota o seu nome lá. Meu nome é fulano. Pronto. Login. O Pix. Pago. Pronto. Efetou o Pix. Acabou. Você pode ter certeza que vai chegar lá para você o seu login. E outra coisa. Pode acontecer sim, galera. O Lucas tem um carro. Ele dirige. Eu também sou uma pessoa que quando falam comigo aqui no WhatsApp, eu estou no trânsito. Eu estou em algum lugar. Até falei com o Jefferson ontem. Jefferson, me desculpa. Jefferson falou comigo de meio dia. E eu fui respondendo de seis da noite com o Jefferson. Pedindo desculpa a Jefferson aqui. Pô, Jefferson, desculpa, mano. Eu não pude atender, não. Outra vez foi com o Lucas. Eu estava no trânsito. Pô, mano. Eu estava no trânsito. Eu não pude atender. Você acha que eu vou atender telefone no trânsito arriscando a minha vida e a vida dos outros que estão na rua para atender alguém? Ô, Lucas, vai fazer isso? É claro que não, galera. O Lucas tem a correria dele, como vocês também têm. Eu pergunto a vocês aqui. Ser humanos do Brasil. Vocês aqui que têm consciência e o WhatsApp da vida. Quando alguém fala com vocês, vocês atendem o tempo todo? Se você atender o tempo todo é porque você tem problema de insônia, tem problema... Tem algum problema que você tem para poder estar atendendo 24 horas por dia e outra coisa. Você atender todos ao mesmo tempo é impossível. A única pessoa que consegue atender todos ao mesmo tempo é Deus. Você ora agora. O planeta inteiro orando agora, ele vai atender todos ao mesmo tempo. E escutar todos ao mesmo tempo. É o único ser poderoso é ele. O restante da gente, a gente só atende... Galera, às vezes ainda, minha esposa consegue me escutar e ver outra coisa. Eu não. Eu só consigo ver uma. E ainda me esqueço. Então eu pergunto para vocês aqui. Mais uma vez. Vocês conseguem atender todo mundo ao mesmo tempo? Não. Entenda que Lucas, ele também é vendedor. E não é só de alternativo, não. Tem outras coisas que ele vende também. Ah, vamos... Sei lá. Vamos buscar de coisa aí, galera. Vocês pesquisem com ele aí. Então ele atende outras pessoas ali. Mas você não está no histórico desgraça. Vai ter uma hora que vai estar lá. Entendeu? Vai ter uma hora que vai estar lá. Vai estar lá. Você vai ser atendido. Sabe errei não. Você só faça o pix. Manda seu nome. Sabe errei não. Que vai chegar lá. Vai chegar lá. Menos de 24 horas. É, menos de 24 horas, pelo menos. Viu? Não se preocupe, não. Mas tem gente que às vezes chega, galera, com ignorância. Achando que é o dono do mundo e acaba se lascando. Perde a oportunidade. Perde. Porque é complicado isso, né? Quem acaba perdendo é Lucas. Lucas não acaba perdendo não, meu filho. Dinheiro. Pode ter certeza disso. Não está perdendo nada com isso, não. Sabe por quê? Porque esse foi-se embora. Aí chega mais perguntando. E aí? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Teve um que mal chegou. Já pediu o pix. Já recebeu na hora o login. Um já garantiu a vaga dele. Já teve outro que pediu dois. Já garantiu a vaga. E já está acabando já. Acabou. Pode ver que eu não estou nem falando muito sobre isso, não. Está acabando já. Acabou, galera. Vamos parar de frescura. Vamos aprender a ser mais homem. Vamos aprender a ser homem de verdade, pô. Tem coisas que você é apressado. Tem coisas que você vai ter que esperar. Tem que entender que outra pessoa do outro lado atende outras pessoas também. Entendeu? Às vezes eu falo com o Lucas. Ei, eu falo com o Lucas aqui. Que a gente tem uma intimidade aqui. A gente já se conhece amigo. O Lucas vai me responder no outro dia. E eu vou reclamar com o cara por causa disso? Aí vem o Lucas falar comigo. Cara, me desculpa. Eu pude ter feito lá no outro lado. Lá no outro dia. Dois dias depois. Lamentável isso, viu? É por isso que eu estou... Olha como o Brasil é. Está vendo? Toda vez que a pessoa tenta ajudar, são ingratos. Mas não é eu que estou perdendo com isso, não. Eu estou aqui assistindo aqui, ó. Galinha. Assistindo a Sky aqui. Com a maior paciência. Sete dias para eu esperar, viu? O DirecTV Go. Perdi sete dias. Eu não vou processar a Sky por causa disso, não. Estou de boa aqui, viu? Eu entendo. Porque lá tem muita gente, galera. Atendendo também com problema. Eu vou ter que esperar, pô. Falei até com o cara no telefone aqui. Com o atendente. Foi ele que me explicou a situação. Digo, não se preocupe. Eu entendo perfeitamente. Vocês têm muito cliente para atender. E não se preocupe. Eu vou ficar de boa. Esperar o e-mail chegar. Pronto. Apressado como em cru, galera. É por isso que alguns expressados que eu vejo aí, às vezes, no YouTube. Apressado no carro. Só fica o pó. Nenhum carro sobra. Vocês podem pesquisar na internet aí. Os apressados aí no carro. Só fica o pó. Bom, é isso, galera. Desculpa o meu desabafo. A gente tenta ajudar. Tenta. Tenta. E é isso que recebe. Entendeu? Mas pode ter certeza que esse daí não tem login mais não. Cabou. Cabou. Isso daí já perdeu. E, por favor, se for inscrito no meu canal, pelo amor de Deus, se desescreva. Porque se disser assim, Leandro, foi eu. É banimento na hora. Porque pessoas assim, afrescalhada, afrescalhada, não cola comigo, não. Aqui eu quero um homem, velho. Quero um homem aqui. Quero gente afrescalhada, não. Cheio de frescura para o meu lado, não. Nem para o meu lado, nem para o lado de Lucas. Nem para o lado de ninguém. Pessoas assim, tem que estar isolada, vai. Desaparece, desgraça. Vai pro quinto dos infernos. É, galera. Desculpa. 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 É porque o cara se estressa com uma coisa dessa, velho. Lamentava. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Lembrando, tá quase acabando. Quase. Quase. Pode ver que eu nem tô falando mais sobre isso. Nem tô botando link aí, galera. Acabou já, tá? Quem pegar, pegou. Quem não pegar, já era. Tá quase acabando, viu? Quase acabando. Aí acabou. Nunca mais vai ter isso no meu canal, não. Eu me arrependi de ter falado sobre isso aqui no meu canal. Eu me arrependi amargamente. Entendeu? Me arrependi amargamente. É isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.